E aí meus bros e minhas broas, gente! Olha a cara dela, de quem não está dormindo bem. Ontem foi o meu aniver e assim, hoje já é o dia seguinte e eu vou continuar comemorando. Vai ter tipo a parte 2 que eu falei pra vocês. Hoje eu vou anunciar uma apresentação de duas MCs que vão colar no evento aqui e eu tô muito ansiosa! Se vocês não conhecem, recomendo pra vocês conhecerem que é a Tasha e a Tracy. E eu sou muito fã! Gente, elas são maravilhosas e incríveis! São duas rappers, né? Quem gostava de quando eu fazia a playlist de rap aqui, vai gostar do musical delas. Eu ganhei o ingresso do meu amigo maravilhoso pra ir, né? E eu tô muito feliz! É óbvio que eu não vou deixar de ir, não vou perder a oportunidade de tu até vacinada. E é por isso que eu vou, bem bonita lá, gritar o horrore! E aí eu vou começar a me arrumar agora. Acabei de agitar vídeo pra vocês, enviar vídeo pro canal. Tô muito cansada, nem amusei hoje. Mas tenho que me arrumar, senão eu vou me atrasar e é isso. Entendeu? Eu bebi água, bem bonita. Vou tomar um banho, minha pele tá super oleosa, ó. Tô pra escolher um look, por isso que minha roupa tá tudo assim jogada, tudo bagunçada. Vou dar um monte de foto pro meu amigo, um monte de mensagem. Vou deixar aí passando do lado. Meu, me manda! Pelo amor de Deus! Aí cada áudio tá eu falando, então, tem essa blusinha, tem essa calça, eu tô esperando ele escolher. Eu ia colocar em question no Instagram, mas acho que não vai dar tempo, então eu já tô pedindo opinião dele logo. Eu vou adiantar, né? Revitalizar meu cabelo, fazer um baby hair, que aí, dependendo do look que ele escolher, é o que eu vou fazer na maquiagem. Eu tava com a ideia de fazer uma maquiagem com um delineado e umas cobras. Não sei se vai dar certo isso daí, então eu tô botando muita fé, né? É isso. Quem já gosta de Arrume-se Comigo, quem já gosta de vídeo assim, tipo, Arrume-se Comigo pra ir em tal lugar. Eu ainda vou gravar um pouquinho lá pra vocês, pra deixar alguma cresce no vídeo, porque eu gosto disso. Então já deixa o like aí embaixo, tá? Adiantado. Não esquece de se inscrever no canal, já fortalece aí, se inscreve no canal, já manda pra suas amigas que adoram vídeo desse estilo. E, gente, só tá começando. Quando eu começar a sair bem mais, quando essa pandemia, assim, dá mesmo uma esvaziada, eu vou começar a fazer muito mais Arrume-se Comigo saindo pra vocês, tá? Vou tomar uma ducha aqui bem rapidinho, colocar o celular pra carregar. E é isso, já volto, peraí. Já saí do banho e já vou mostrar o look aqui pra vocês, que o meu amigo já escolheu. No caso, eu vou usar esse croppedzinho aqui de dragão, com a manga comprida, e atrás ele é aberto, né? Todo mará, bem perigué. E pra dar um equilibrado, uma calça jeans, entendeu? E ela é a barra mais larga. A cintura dela é baixa, então assim, um estilo total. E com essa calça, eu tô até chocada passada, mas eu vou usar salto. Aproveitar também que eu sou baixinha, aí eu não vou conseguir nem ver elas cantando, pois eu vou de salto, sim. Chocada passada, mas é isso. Depois vai estar eu reclamando que fui de salto. Mas eu vou de salto. E é isso, vou vestir aqui rapidão e já revitalizar o cabelo com vocês. Sério, tô muito atrasada, eu tô fazendo babado assim, no rápido, no rápido. Vamos lá, vamos lá. Amores, então, olha aí, eu descaro a limpa aqui. Já dei uma molhadinha no cabelo, já no banheiro, né? Uma molhadinha básica, eu molho a mão, ó, e venho fazendo assim. Como eu finalizei ontem, né? Ele tá todo definido assim, todo maravilhoso. Então eu não quero interferir no volume, no comprimento dele. Antes de revitalizar, vou ser bem esperta. Vou passar o serum pra já ir secando. Quando a gente terminar de revitalizar, já tá seco a cara toda, né? Eu não queria passar base hoje, mas eu tô com essas olheiras, que não dá pra vocês perceberem. Quando eu faço assim, é o próprio zumbi. Oxi é rolê, então a gente taca fixador, cero, hidrata bem a pele, pra maquiagem desfigurar até o final. Eu vou gravar até o final pra vocês. Vocês vão me ver só a derrota depois, mas vai ver que minha pele, minha maquiagem vai estar intacta. Eu amo arrumar isso comigo, que eu vou falando com vocês, assim, me arrumando toda, tipo, sem ser tutorial. Enfim, voltando pro cabelo, vou usar o mesmo creme que eu usei pra finalizar, que foi esse ativador de caixa aqui da Salon Line. Um tiquito só dele, venho passando assim, ó, mais aqui na parte da frente mesmo. Pra deixar essa parte da frente como se tivesse acabado de finalizar, né? Que ela vai ficar intacta aqui. E o volume, a gente só passa assim por cima. Olha como os caixos tão maravilhosos, então não precisa ficar mexendo, entendeu? Aí aqui, bem na frentezinha, né? A gente vem garoto fazendo um dedo lis. Gente, sério, se vocês soubessem o quanto que eu tô atrasada, mas toda vez é isso, né? Gente, não tem um que eu faço e eu não tô. Eu tô apaixonada nesse hair, tudo de boa na minha vida. A gente já vem com a tiarinha, né? Já deixa nosso cabelo aqui secando em paz. Ela frouxa, tá, gente? Eu não coloco ela apertando, não, pra não deixar marcado, que ninguém merece. Pentezinho fino, gel fixador. O gel que eu uso pra fazer baby hair é o Salon Line, tá? Gel fixação, super fixação. Eu vou fazer meu baby, e quem quiser ver como é que eu faço meu baby, vai ver os tutoriais que tem aí no canal. Não tô nem aí, vou cortar essa parte. Enfim, baby hair pronto, né? Eu fiz essa bolotinha aqui, mas não sei se eu gostei dela. Ah, eu vou deixar assim, ser feia é o charme dela, sabe? Vou preencher minha sobrancelha aqui de lei. Preenchi com tanta pressa que nem gostei muito. Geralmente eu preencho certinho de primeira e até fico um pouco borrada. Mas tudo bem, né? Vou vir delimitando. Já deve estar cansada e enjoada, não deve aguentar mais ver, mas vai ser a mesma misturinha, mesmo corretivos, corretivo amarelo da Ruby Rose, corretivo caputino da Ruby Rose, corretivo 48 da Max Love. Coloco tudo na plaquinha e coloco o diluidor da Jasmine. Bastante diluidor que eu vou bem usar essa misturinha na cara, porque eu não quero passar base. Já vou até fazer uma camada aqui já na olheira, e aí depois, se for necessário, eu faço outra, né? Pra cobrir essa olheijona que eu tô. E partir o espondinha, né? Deixa tudo aqui bem esfumado antes que seque. Prontinho. Olha que mará que ficou essa sobrancelha. Eu vou fazer um esfumado bem rapidão e bem básico com essa sombra aqui, mais amarronzada. Mais marrom, né? Amarronzadinha. Não existe amarronzadinha. Só pra deixar meu câncer no marcado, pra mim colocar um iluminador assim na frente do olho, sabe? Pra não falar que eu não fiz nada. Aquela coisa bem básica mesmo. Bem esfumadão, ó. Bem tranquilo. Pega o olho todo, a sombra já. Olha a diferença que já... Vou vir com esse iluminador aqui, bem douradão também, ó. E venho aqui, ó, só na frente, dando umas batidas só. Olha o efeito que já dá. Um glow total diferente. Ó, dando batidinhas apenas. E aí eu vou fazer um delineado bem raposa. Aquele delineadão assim, bem... Sem ser muito curvado. Mais reto mesmo, eu quero tentar fazer. Do último, um iluminador mais clarinho. Eu vou colocar aqui em cima, na sobrancelha. Partir o delineado, tô morrendo de medo de errar. Que eu não posso errar, que eu tô atrasada. Pra deixar perfeito, eu vou vir delimitando o delineado. E já vou começar a espalhar o resto do corretivo pelo meu rosto todo. Truquezinho do pó banana agora. Vim com pó e depois fazendo o contorno. Já tá acabando, entendeu? Graças a Deus. Gente, sério, tô muito atrasada. Já vem varrendo o pó, que eu não tô nem aí, tô atrasadona mesmo. Vou fazer um detalhezinho com uma sombra vermelha, só pra dar um destaque, né? Na minha blusinha de dragão. Pra dar uma combinação. Vou esfumar aqui embaixo, ó. Bem pouquinho. Sabe que eu também não tenho muito espaço. Agora, momento iluminador. Vou voltar e dar uma retocada só aqui, né? E o resto, tudo na pele. Ui, amei. É isso. Agora só gloss e rímel. Nossa, filha. Mas tá desesperada, gente. Segunda coisa que eu quebro hoje. Quebrei também o corretivo da Ruby. Mentira. Porque eu acho que a qualidade dele é péssima. Um monte de gente já reclama que o aplicador quebra. Um corretivo lindo, maravilhoso. Mas o babado sai. Pelo amor de Deus. Não vai borrar nada aqui não, ô sua borra. Gente, é isso. Vou limpar minha boca. Passar um gloss. Colocar os acessórios. E o salto. E já venho aqui. Bem bonito e meio belíssimo pra vocês. Salve, galera. Enfim, gente. Coloquei esses brincos aqui de acessórios só. E essas pulseirinhas. Coloquei nada no pescoço. Porque eu acho que... Porque eu acho que não vai combinar e tal. E é isso. O bluquizinho pronto. E é isso. Minha bluquizinha já chegou. É Deus. E vamos lá. Que ele ajusta. Milagrão. O bluquizinho pronto. Gente, tava colocando a unha no bluquizinho. Porque eu trouxe um monte. Que ele olha só que luta. Mas aí não deu tempo de pintar o outro. Então já vai recebendo. Ai, eu amei minha unha. Só que é foda que eu não consegui pintar as outras... Cinco. Três. Ah, tá suave. Lá na hora que você pinta. É, então. Acho que vai ter uma filhinha. Ai, gente. Estou ansiosa. A Cata. Cata. Oi. É o seu nome? É. Então eu não esqueci. Se eu esqueço, Cata. Se eu é o Manu. Sim. Chegando no Instagram. Bora, bora, bora aí. Tchau, tchau. Gente, tô aqui na entrada, já é três e pouca da manhã já no babado E as nadas das bonitas em casa É só dia três sem entrar, entendi Minha maquiagem tá toda cagada Já tô no Rock Polar Viola Quero botar pra minha casa, eu tô velha pra essas coisas Eu tô idoso, mano Não serve pra mim essa vida de rolezeiro, mano Meu, amanhã eu tenho que trabalhar Amanhã eu tenho casa pra limpado lá de casa Fazer um almoço de domingo porque se eu não faço almoço pra mim ninguém faz Seu pai é triste Só pra mostrar, né, gente? Eu tô gladiando porque se eu for pra querer que eu nem como aqui Nem gosto daqui, que paga o mesmo Olha, então eu ia gravar o final, né? Que ia falar que a maquiagem já tá intacta E tá intacta, filha Isso aqui é borrado de pó Mas tá podre Olha só, olha as luzinhas lá fora Mó brisa Mó brisa porque parece que tá aceso lá no céu, ó lá, ó Várias naves espaciais Está caindo os ETs, bem aqui mesmo Não, pior que parece Tá caindo os ETs, né? Parece, né? Tá caindo os ETs, né? Cheguei em casa, gente Nossa, eu tô péssima Acabada demais O show foi muito louco Muito da hora Mas cansativo, né? A bagunça tá toda na cama Joguei tudo pro lado E vou dormir Nem acredito que eu vou dormir de maquiagem Mas eu não vou lavar o meu rosto Vou dormir Fiquei mó conta dormindo Tomei banho Aí chamei meus friends Vícolas e o Léo Maravilhosos A gente abriu uma garrafa de vinho Aí não tem babado do Pra abrir a garrafa Pra comemorar Vamos ter que empurrar pra dentro a rolha E não era que a gente gostou Fiz estrogonofe, gente Pra night Olha que coisa linda Matatinha, cara E o gafo de vinho que a gente fez Obrigada, Matata Quando a gente abriu Desceu Desceu Sou chocada passada Aí quando a gente terminar a garrafa A gente volta Gente, viu? Mancha Mancha Mancha, amigo Mas deve ter algum truque, né? Gente, estou péssima Entendeu? Estou terminando de editar esse vídeo E lembrei que eu não finalizei Falei que a gente ia voltar Depois de terminar essa garrafa E não voltamos As gay foram embora tudo louca Entendeu? Porque eles beberam pra caramba Eu bebi mó pouquinho Mas eles mataram a garrafa Bem bonitos Foram embora E esse, gente Foi o meu segundo dia Comemorando meu aniversário Na verdade foi o final de semana Do meu aniversário, né? Eu gravei tudo Registrei tudo pra vocês Quem não viu o primeiro vídeo Vai lá ver que teve bolinho E quem gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like aí embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Tamo junto Me segue lá no Insta também E ignora se essa finalização Tiver feia ou péssima Que eu tô gravando com a câmera de costas Que meu celular deu uma bugada Esses tempos E eu tô conseguindo gravar Com a câmera frontal Beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau